Olá, bom dia aqui, professor Henrique, ele está do canal Lógico Online, sejam bem-vindos. Essa aula especificamente é a resolução da nossa lista, da nossa plataforma de exercícios, a parte de trabalho e potência. Anote tudo detalhadamente, verifique como fazer, eu vou tentar explicar o passo a passo dessas questões, então preste atenção, vamos lá. Aqui trabalha a questão P311, ele fala o seguinte, um bloco está se deslocando em uma mesa horizontal em movimento retilíneo e uniforme, sobre a ação das forças indicadas na figura. Observe que na figura aqui eu tenho a força F, de força F que faz o movimento, que, aliás, a força F responsável pelo movimento, para baixo tem a força peso, para cima tem a força normal, no sentido contrário do movimento tem o FAT e o corpo ele se move de um ponto A para o ponto B. Continuando a leitura, ele fala que a força é F horizontal e tem intensidade de 20 N. Letra A, ele pergunta, o trabalho realizado pela força e pela força de atrito é no deslocamento AB, sendo que a distância AB é um segmento de 2 metros. Vamos lá, letra A aqui. Nós temos os dados do problema, nós temos a força F que é igual a quanto? 20 N e temos essa distância D, que é igual a 2 metros. O bloco está se deslocando. Quando o bloco está se deslocando, deixa eu me segregar isso daqui, ele está se deslocando em movimento retilíneo e uniforme. Se o bloco está se deslocando em movimento retilíneo e uniforme, significa que a força FAT, aliás, é porque quando você escreve a fórmula aqui, você tem os vetores de força. Você tem a força para frente, F no sentido contrário, você tem FAT. Então F menos FAT é igual a massa vezes a aceleração. Só que como o movimento é retilíneo e uniforme, o movimento é uniforme e a aceleração é igual a zero. Então F tem que ser igual a FAT. Mais uma vez, como eu já expliquei algumas vezes nas aulas anteriores, quando você tem um plano perfeitamente horizontal, e para baixo você tem a força P, e para cima você tem a força normal, elas se anulam no plano perfeitamente horizontal. Então a gente nem vai levá-las em consideração. Agora podemos calcular esses trabalhos. Quanto que é o trabalho da força? O trabalho da força é a força multiplicada pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno de θ. No caso aqui, o trabalho da força vai ser igual a quanto? A força F, que é 20 N, multiplicado pelo deslocamento, que é 2 m, multiplicado pelo cosseno de θ. O cosseno de θ que nós falamos aqui é esse ângulo, o ângulo de 180 graus. Ângulo zero, né? Ângulo de 130 graus. Em módulo, quanto que ele vai ser? Olha, quando você está colocando aqui nesse sentido, você tem que tomar cuidado com alguns detalhes. Dentro do eixo cartesiano, apenas relembrando lá nossa aula de matemática básica, você tem aqui, aqui é 0 graus, e aqui é quanto? 180 graus. No caso da nossa força F, ela está indo nesse sentido. Então, a princípio é o cosseno de 0 graus. Então, quando você faz o cálculo, o trabalho da força é 20 multiplicado por 2, multiplicado pelo cosseno de 0, o cosseno de 0 é 1. Então, o trabalho da força aqui vai ser igual a 40 joules positivo. Se eu for calcular agora o trabalho de FAT, o trabalho da força de atrito vai ser o quê? Força de atrito multiplicado pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno de θ. Só que a força de atrito está no sentido contrário, que FAT, que vai ser que ângulo? 180 graus. Então, o trabalho de FAT... Bom dia, Cris. É igual a quanto? FAT multiplicado pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno de 180 graus. Então, o trabalho de FAT vai ser igual a quanto? Força de atrito é igual, é claro, né? Lembre-se, o movimento uniforme significa que o trabalho da força é igual a FAT. Multiplicado pelo deslocamento, que é 2 metros, multiplicado pelo cosseno de θ, que é quanto? Menos 1. Cosseno de 180 graus é menos 1. O trabalho de FAT vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos 40 joules. As outras forças que nós temos, o trabalho da força... Nós falamos aqui, o trabalho do peso, o trabalho do peso, o trabalho da força normal, pelos motivos que nós já falamos aqui, ele é quanto? Ele é nulo. Então, deixa eu me dar uma ajeitada aqui, rapidinho. Então, letra B, o que ele fala aqui? Ele quer saber também, na letra B, o trabalho da força resultante de deslocamento. O trabalho da força resultante é a soma de todos os trabalhos. É o trabalho da força mais o trabalho da força de atrito, mais o trabalho do peso, mais o trabalho da força normal. Só que a força normal e o peso, como eu já falei anteriormente, a resultante é nua. Então, o trabalho da força resultante vai ser igual a quanto? Vai ser o trabalho da força, que é 40, menos o trabalho de FAT, que é menos 40. Então, o trabalho da força resultante, nesses casos, vai ser zero. Se bem que eu apenas provei matematicamente, porque em movimento retiro uniforme, o trabalho da força resultante é nulo. Muito legal essa questão, né? Tira imprinte. Vamos para a próxima. Questão P312. A jovem da figura desloca sua mala de viagem, aplicando por meio do meu fio uma força de intensidade de tração igual a 1 vezes 10 elevado ao quadrado newton, formando um ângulo de 60 graus horizontal. Determina o trabalho que essa tração realiza no deslocamento AB, tal que esse deslocamento AB seja de 50 metros. Nós temos os dados do problema aqui. Temos a tração, que é igual a quanto? 1 vezes 10 elevado ao quadrado newton. Nós temos o ângulo, que vai ser de 60 graus, muito importante. Nós temos o deslocamento AB, deslocamento de 50 metros, importante também. E ele deu os valores de seno e de cosseno para a gente fazer o cálculo. O trabalho de uma força, no caso, o trabalho da tração, porque a tração é uma força, uma força aplicada no fio. A fórmula básica, como nós já falamos anteriormente, o trabalho é igual a força multiplicada pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno de teto. Isso aqui é a regra geral. No caso específico, aqui vai ficar tração multiplicada pelo deslocamento, porque tração é a força aplicada no fio multiplicado pelo cosseno de teto. Então, o trabalho da tração vai ser a força de tração aplicada no fio, que é 1 vezes 10 elevado ao quadrado, multiplicado pelo deslocamento, que foram 50 metros. Não esqueça que nesse caso específico, aliás, nos casos que nós estamos estudando do problema, as unidades são de SI, Sistema Internacional. Então, vai ficar metros mesmo, não tem para onde ir. Multiplicado pelo cosseno de teto. O cosseno de teto, ele já deu aqui para a gente. 0,5. Então, esse trabalho de tração vai ser igual a quanto? Aqui é 50 multiplicado por 0,5, vai ficar 25, vai ficar 25 vezes 10 elevado ao quadrado. Arrumando isso daqui para a noção científica, isso aqui vai ficar 2,5 vezes 10. Eu andei aqui uma casa para a esquerda, a esquerda é mais, então vai ser igual a quanto vezes 10 elevado ao terceiro de joule? Bem simples essa questão. Próxima. Tira imprinte aqui. Vamos lá. P313, a questão não é complicada, é bem legal, mas podemos fazê-la aqui. Vamos lá. O gráfico representa a variação da força resultante que atua sobre um corpo de massa igual a 2 kg em função de deslocamento X. Sabendo que a força tem a mesma direção e sentido de deslocamento, legal, determine, letra A, a aceleração máxima adquirida pelo corpo e o trabalho realizado. Primeiro vamos anotar os dados do problema. Nós temos uma força máxima que ele fala aqui. É porque do gráfico, como você pode ver, a força começa no zero, quando desloca um metro, ela atinge o valor máximo, que é de 4 N, e vai caindo até chegar a zero de novo com 3 metros. Então, é interessante que desse gráfico podemos dizer que essa força máxima vale quanto? 4 N. E a massa do corpo vale quanto? Essa massa do corpo vale 2 kg. Importante. Na letra A, ele pergunta... Só um minuto, por favor. Não se atrase. Muito bem. Continuando aqui. A aceleração máxima adquirida pelo corpo. Força. Onde é que é fácil? Força igual a massa vezes aceleração. Como ele quer saber a força máxima? É relativo a esse ponto máximo. Quanto que é a força máxima? 4. A massa é 2. A aceleração é A. Essa aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui não deu nem trabalho para pensar. Na letra B... Na letra B, ele fala assim, o trabalho total realizado pela força entre as posições 0 e 3. Esse é um gráfico, senhores, prestem atenção. Um gráfico de força pelo deslocamento. E em um gráfico força pelo deslocamento, a área é igual ao trabalho. No caso aqui, nós temos esse corpo, nós temos essa relação aqui. Então, a área desse triângulo é numericamente igual ao trabalho da força realizada nesse deslocamento. No caso específico aqui, como é um triângulo, trabalho é igual à área, como eu já falei. E a área de um triângulo, como é que se faz? Base multiplicado pela altura dividido por 2. Então, esse trabalho, o trabalho da força, que eu vou explicar aqui, é igual à base. Quanto que vale a base? Esse daqui vale 3. Explicado pela altura. Quanto que é a altura? A altura e a distância desse ponto até aqui. A altura vale 4. Dividido por 2. Então, esse trabalho da força, nesse caso específico aqui, vai ser igual a quanto? Isso é igual a 6 joules. Simples, né? Tudo bem. Próxima questão. Tirei o print aqui. Vamos lá. Sim. Sim, Bruna. Podemos refazer tudo isso daqui, tá bom? Se você puder passar comigo esses dias, seria ótimo. A gente já está trabalhando aqui, por causa da pandemia, três vezes por semana. Mas você pode vir aqui na segunda, na quarta, na quinta-feira. Se fosse pela manhã, seria até melhor. Tá ok? Abraço, querida. Ou então, tu manda para mim via tudo no WhatsApp, tá? Vamos lá, seguinte. P315. Um pequeno bloco de massa igual a 2 kg, ele sobe uma rampa inclinada de 30 graus em relação horizontal, sob a ação de uma força, da força de intensidade igual a 20 N, conforme indica a figura. Sendo gravidade igual a 10 m por segundo ao quadrado e altura igual a 2 m, determina os trabalhos realizados pela força F, pelo peso, pela força normal de deslocamento de A para B. Já, spoiler, eu já tenho trabalho para todos eles, tá bom? Porque no deslocamento, no deslocamento inclinado, nós temos a força F, que naturalmente vai ser, está empurrando esse bloco para cima. Só que aqui peso e força normal não se anulam, porque do jeito que eu ensinei para vocês, o trabalho da força normal, a força peso, ela se anula num plano perfeitamente horizontal. Mas, se eu tenho um plano inclinado, eu tenho que calcular separadamente esses valores. Então, nessa P315, a gente tem que descobrir algumas coisas importantes, tá bom? Vamos lá, vamos analisar aqui os dados do problema. Nós temos o quê? Temos uma massa de 2 kg. O ângulo aqui é um ângulo teta de 30 graus. Eu tenho uma força aplicada de 20 N. E a altura que ele falou, a altura desse triângulo, é igual a 2 m. Uma palavra de cautela, embora seja uma coisa óbvia de falar. A altura é uma linha vertical, do ponto mais alto até o ponto mais baixo. Nós vamos utilizar essa altura para calcular o trabalho do peso. Nós vamos utilizar essa altura para fazer o trabalho do peso. Não para fazer o trabalho das outras forças, tá bom? Muito bem, vamos lá. Primeira coisa... O que mais? Beleza. Está faltando descobrir uma coisa aqui importante, pessoal. Falta calcular o deslocamento, tá bom? O deslocamento do A para o B, que eu não tenho. Mas é fácil. Vamos lá descobrir isso daqui. Passo número 1, vamos calcular esse deslocamento. Aqui eu tenho um triângulo. Aqui é 30 graus. Aqui é A, aqui é B. Aqui é a altura. Essa altura é 2 m. Falta descobrir essa medida B, que é X. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Esse aqui é seno. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Seno de 30 é meio, que é igual à altura que é 2 dividido por X. Isso aqui vai dar 4 m. Muito importante. Então, descobrir que o deslocamento de A para B é igual a 4 m. Isso aqui ajuda a gente. Vamos lá? O que eu tenho que fazer aqui? Determine o trabalho realizado pela força, o trabalho realizado pelo peso, o trabalho realizado pela força normal nesse deslocamento. Ok? O que é o trabalho da força? O trabalho da força é força multiplicado pelo deslocamento normal. Uma palavra de cautela. Quando eu calculo o trabalho da força, normalmente a gente falaria que o trabalho da força é força multiplicado pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno de θ. Mas, no caso específico aqui, nós temos que levar em consideração que dentro desse cosseno de θ é sempre em relação ao plano em que a força F se encontra. Observe que a força F aqui é perfeitamente horizontal ao plano de movimento dele. Significa que, embora o corpo esteja inclinado, a força não está inclinada. Quando a gente faz força multiplicado pelo deslocamento multiplicado pelo cosseno de θ, essa inclinação é a inclinação não do corpo, senhores. É a inclinação da força F aplicada no corpo. E, quando você analisa o ponto, esse deslocamento de A para B aqui, você observa que a força é perfeitamente paralela. Então, o ângulo aqui significa cosseno de zero grau. Então, vai ficar como? O trabalho da força é força, que é quanto? 20 N, multiplicado pelo deslocamento de A para B. Quanto que é esse deslocamento de A para B? Eu fiz o cálculo rapidinho, que era 4 metros, multiplicado pelo cosseno de zero grau, que é 1. Portanto, o trabalho da força é igual a 80 J. Ficou claro esse detalhe? Isso é muito importante, tá bom? Muito bem. Segunda parte, o trabalho do peso. O que é o trabalho do peso? O trabalho do peso é peso multiplicado pela altura. Só que, no caso, o trabalho do peso, pessoal, é o trabalho resistente, tá bom? O trabalho resistente é quando se dá no sentido contrário do deslocamento. No caso aqui, o nosso corpo, ele está se movimentando para cima. Naturalmente, a tendência do corpo será escorregar para baixo. Por isso que nós dizemos que esse trabalho vai ser um trabalho resistente, porque vai ser um trabalho contrário ao movimento, que nem força de atrito, se tivesse nesse caso, que não tem. Então, vai ficar quanto? O trabalho do peso. É peso menos o peso. O peso é... Deixa eu fazer aqui embaixo. Peso é massa multiplicado pela gravidade. Peso vai ser quanto? Quanto que é a massa desse corpo? A massa do corpo de 2 kg multiplicado por 10. O peso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 20 N. Multiplicado pela altura. Quanto que é a altura? A altura é sempre relativa à linha vertical. No caso específico, é 2 metros. Então, o trabalho do peso vai ser igual a quanto? A menos de 40 J. Beleza aqui? Agora, segunda coisa. Quanto que é o trabalho? Ele pergunta aqui. Quanto que é o trabalho da força normal? Ah, fácil. O trabalho da força normal, observem aqui. O trabalho da força normal é perpendicular ao deslocamento. Então, o trabalho da força normal é força normal multiplicado pelo deslocamento do corpo, multiplicado pelo cosseno de teta. Quando a gente analisa aqui o vetor, a gente percebe que a força normal, ela é perpendicular ao deslocamento dele. O que significa isso? Significa que o ângulo aqui é 90 graus. Então, qual vai ser a resposta? O trabalho da força normal é igual a força normal, multiplicado pelo deslocamento, multiplicado pelo cosseno de teta, que é o cosseno de 90 graus. Só que o cosseno de 90 graus é quanto, pessoal? É zero. Zero multiplicado por alguma coisa é zero. Portanto, o trabalho da força normal é nulo. Excelente pergunta. Excelente pergunta, Guilherme. Quando eu tenho o que nós chamamos de trabalho perpendicular, o ângulo é cosseno de 90. O cosseno de 90 vai ser zero. Portanto, o trabalho da força normal, por ser perpendicular ao deslocamento, vai ser igual a zero. Moleza, não é verdade? Só um minuto, pessoal. Alguma coisa no meu nariz hoje. Tá bom. Tudo bem. Vamos continuar aqui. P316. Isso aqui é da força elástica. Antes de explicar essa parte, vamos relembrar o que é força elástica. Força elástica é a força aplicada em uma mola. E essa força aplicada em uma mola é igual a K multiplicado por... K multiplicado por X. Quando você estica a mola, você está aqui a mola, né? Aí você estica a mola. Para ela fazer esse movimento, que é um movimento contrário à natureza dela, você tem... Isso aqui é um trabalho resistente, que é um trabalho negativo. Por outro lado, quando você comprime a mola, quando você comprime, ela está em uma posição esticada, aí você volta para a posição inicial, você não faz trabalho nenhum. Você simplesmente solta a mola e ela começa a se movimentar. Então, todos os trabalhos que envolvem esticar a mola, comprimir a mola, são chamados trabalhos resistentes. Por outro lado, quando a mola está livre, quando ela se move de uma posição A para uma posição B, ou no caso específico de uma posição B para uma posição A, nós dizemos que esse trabalho é motor, porque ele não precisa... Porque no caso específico ele está produzindo energia, você não está fornecendo nenhum tipo de energia ao sistema. Então, vamos lá. P316, vamos ver como é que se faz esse caso. Só um minuto, por favor. Fala o seguinte aqui, na P316. Considere o sistema elástico construído de uma mola e de pequeno bloco A. De pequeno bloco, perdão. A constante elástica da mola é igual a 50 N por metro. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio, o sistema está em repouso. Ok. Aqui na figura 1. Beleza. A seguir, a mola é alongada. Cada para cada, tá bom? Passando pelas posições A e depois já para a posição B. Em todos os casos, vocês podem perceber que a gente está aplicando uma força F aqui, para poder a mola se esticar. Sejam essas deformações X de A, ou seja, a distância de O para A igual a 10 centímetros, e X de B, a distância de O para B igual a 20 centímetros. Ok. Letra A. Determine o trabalho da força elástica dos deslocamentos de O para A e de A para B. Olha, antes de explicar isso daqui, anotem, por favor, uma fórmula básica, tá bom? O trabalho da força elástica, trabalho de ferro, é igual a KX ao quadrado dividido por 2. Mais ou menos, tá bom? Mais ou menos KX ao quadrado dividido por 2. Então, quando você vai esticando a mola negativo, quando você comprime a mola, solta... Comprime não, perdão. Quando você solta essa mola, quando ela se move livremente, é um trabalho motor, um trabalho positivo. Tá, beleza. Então, aqui, nós temos aqui o A. Ele quer saber quanto que vale o trabalho da força elástica dos deslocamentos de O para A. Tá bom. Deixa eu anotar aqui os dados. 10 centímetros. 10 centímetros significa 0,1 metro. 20 centímetros, 0,2 metros. Obviamente, significa que a gente tem que fazer essa transformação, que é sistema internacional. Então, nós temos aqui de O para A. Determine o trabalho da força elástica no deslocamento de O para A. Então, o trabalho da força elástica é igual a KX ao quadrado dividido por 2. Quando ele se move desse ponto O para o ponto A, você tem que esticar a mola, por assim dizer. Se estica essa mola, significa que é um trabalho resistente, então é negativo. Então, o trabalho da força elástica é igual a quanto a menos K. K é a constante elástica da mola. Ele fala aqui no problema. É igual a 50 N por metro, multiplicado pela distância de O para A, que no caso específico é 0,1 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Então, o trabalho da força elástica, nesse caso, vai ser igual a quanto a menos? 50 dividido por 2, vai ficar 25. Isso aqui vai ser igual a 0,1 ao quadrado. Isso aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, o trabalho da força elástica é igual a quanto? menos 25 vezes 10 elevado a menos 4 joules. Não é complicado, não. Só um minuto que eu ia pedir. É 10 elevado a menos 2. É 0,1 ao quadrado. Não é 0,01. Isso aqui, esse trabalho da força elástica, é igual a menos 2,5 vezes 10. Andei uma casa para a esquerda. A esquerda é mais 1 joule. Beleza. Letra B. Qual é o trabalho de B para O? O trabalho de uma mola sempre é trabalho da força elástica é igual a Kx² dividido por 2. Quando a mola se move do ponto B para o ponto A, eu não preciso aplicar nenhuma força, eu preciso só soltar a mola, sabe? Só soltar esse corpo aqui. Quando ela solta, ela vai se movendo nesse sentido. Nós dizemos, portanto, que isso aqui é um trabalho motor, trabalho positivo. Beleza, isso aqui. É o movimento natural da mola, por assim dizer. Então, o trabalho da força elástica é igual a quanto? É o K, que é 50 vezes 50 N, multiplicado pela distância. Do ponto, ele quer saber de B para O. De B para O, a distância é quanto? 0,2. Então, vai ficar 0,2 ao quadrado dividido por 2. Então, o trabalho dessa força elástica vai ser igual a quanto? Aqui vai ficar 25 vezes 0,2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 0,04. Então, o trabalho da força elástica vai ser igual a quanto? Vezes ponto, vezes 25. Dá 1 joule. Beleza. E, finalmente, a letra C. Quanto que é o trabalho de B para o A? Pessoal, olha, uma coisa simples, uma coisa importante. Não dá para calcular diretamente, tá bom? Porque o que é aqui? No caso desse problema, o que a gente está fazendo é a gente vai se deslocar de O para A e depois de O para B. De A para B. E depois de B para O. Quando a gente faz de B para A, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar todos os trabalhos. Porque é como se fosse o trabalho resultante disso. Então, o que vai ser o trabalho de B para A? O trabalho de B para A vai ser o trabalho de B para O mais o trabalho de O para A. Você entendeu? É como se fizesse isso daqui, olha. O trabalho de O para A deu quanto? Isso aqui deu... Deixa eu escrever isso aqui em português. Uma casa vai ficar menos 0,25 joules, tá bom? Então, o trabalho de O para A deu quanto? Deu menos 0,25 joules. O trabalho de A para B deu quanto? Deu 1 joule. Significa que essa diferença aqui é o trabalho de A para B, que vai dar 0,75. Eu fiz assim de maneira bem... Como é que se fala? Fiz de maneira bem direta para vocês verem o que significa esse trabalho. Mas, matematicamente falando, é a somatória de todos eles. Então, eu vou provar aqui matematicamente com a 10,75. Então, o trabalho de B para A vai ser igual a quanto? Quanto é o trabalho de B para O? Menos 0,25. Quanto é o trabalho de O para A? Perdão. Quanto é o trabalho de B para O? Vou ver errado aqui. O trabalho de B para O é igual a 1. Menos o trabalho de O para A, que é 0,25. Somando, né? Então, o trabalho de B para A é igual a 0,75 joules. Mas o porquê que foi essa diferença aqui que eu estou explicando é por causa disso. O trabalho de O para A foi menos 0,25. E o de B para O foi 1. Portanto, essa diferença de B para A é um trabalho positivo, porque ele vai no sentido normal da mola, ela vai se movimentar naturalmente e vai ser a diferença entre eles. É bem simples mesmo. Tranquilo. Então, isso aqui foi a primeira parte de trabalho. Agora, o que nós vamos ver é fazer a aplicação disso na parte de trabalho e potência. Tá bom? Vamos ver isso agora. Deixa eu parar essa gravação aqui, tá?